E aí galera, bem-vindos ao canal Esporte News, trazendo galera mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, galera, não é gameplay comentado, não é alguma notícia, é simplesmente, pessoal, a notícia que essa vai acontecer a primeira campanha do canal. Eu resolvi fazer isso, galera, porque eu acabei ganhando um kit gamer, né, desse kit aí que vocês estão vendo aí na sua tela agora, que é o mouse e o teclado gamer mais um headset bom, galera. Esses produtos, galera, eu acabei ganhando e eu tô querendo sortear aqui pra vocês. Como eu já tenho alguns produtos, né, já tenho esses produtos, só que outros, né, bem melhores, eu resolvi sortear aí então pra vocês. Então, galera, como é que você pode ganhar esse sorteio aí desse mouse e o teclado mais um headset gamer? Você tem que fazer o seguinte, primeiramente, galera, você tem que obrigatoriamente se inscrever no canal, ok? Deixar o like e vir na descrição desse vídeo, galera, esse é o mais importante, ok? Você tem que se inscrever no canal, porque se você não tiver inscrito, pessoal, no dia do sorteio, eu vou ver. Se não tiver inscrito, infelizmente, você não vai ser o ganhador. Segundo, você precisa vir aqui na descrição do vídeo fazer as seguintes postagens. Você precisa colocar hashtag campanha eSport News, como tá aparecendo na tela pra vocês, e deixar, galera, embaixo o seu e-mail pra contato, que é o mais importante. Caso você ganhar, eu preciso que você deixe no seu comentário o seu e-mail pra contato, pra poder te contatar aí, pra poder te dar as informações do envio, ok, pessoal? Então, repetindo, primeiramente, pessoal, você tem que se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e depois vir na descrição, comentar hashtag campanha eSport News e deixar o seu e-mail pra contato, ok, galera? Porque, infelizmente, se você não deixar o seu e-mail pra contato, eu não vou poder, ok, te enviar o produto. E eu vou ver depois se você vai estar inscrito no canal no dia aí que eu vou fazer uma live ou um vídeo, galera, provando aí o sorteio, ok? E uma coisa, pessoal, muito importante, você só pode comentar no vídeo somente uma vez, ok? Se depois, quando eu for ver os comentários, né, pra ver se o seu comentário tá lá, tiver dois comentários seus, você não será sorteado, ok? Ou seja, você precisa participar, comentar somente uma vez, ok, galera? Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu vou estar sorteando os produtos no dia 16 de abril, galera. No dia 16 de abril, eu vou estar lançando às 6 horas da noite, mais ou menos, às 8 horas da noite, pra vocês, o vídeo do sorteio, ok? O vídeo é o alarme, ainda tô decidindo o que eu vou fazer. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, já se inscreveu aqui no canal pra participar, já deixa o seu comentário aqui, galera, quando você for mais tanto sorteio. Lembrando, você só pode comentar neste vídeo, pessoal. Você tem que colocar, se inscrever no meu canal e comentar as coisas que eu pedi pra você comentar aqui embaixo somente neste vídeo. Qualquer outro vídeo não será válido, ok? Então, será somente nesse vídeo. Então, pessoal, se inscreva no canal aí, se participou do sorteio, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais. Falou!